Salve, salve família, tudo certo com vocês? Jander Castro novamente Pessoal, vamos dar um rolezinho de carro, tá? Eu tô sem o último abafador, eu tirei o abafador traseiro do Civic, tá? O meu Civic é um Civic manual O toque é diferenciado, vocês sabem disso Vamos dar uma voltinha pra ver como é que fica Vocês sabem que não tem ré, né? Que quando a gente pega e vai dar um rolê é tri, tá? Tirei o abafador, eu falei que não ia tirar A gente tirou o abafador, agora vamos dar uma volta pra ver como é que vai ficar, tá? Vamos fazer um vlogzinho de carro, beleza? Então galera, vou partir aqui, tá? Lembrando vocês, eu não tenho ainda o suporte pra pendurar a câmera na minha cabeça Que seria o melhor jeito de nós gravar, né? Mas, eu tô fazendo o possível com o que eu posso, beleza? Então, vamos esperar ali os carros passarem e vamos ver Vamos ver se vocês escutam com uma coisa de ruído Ó, se vocês parar pra perceber, olha que maravilha, tá? Eu tirei o último abafador, tô numa quarta marcha, tô de boa, bem leve O motor tá leve Vou botar a quinta Acabou Eu não sei o porquê, mas meu carro tá acelerando nas trocas de marcha Parece que o giro fica alto Não sei porquê que é Mas enfim, né? Vamos continuar igual, tá? Nossa, cara, que loucura Os caras se enfiam assim como se não houvesse amanhã Curizado, vídeo de bagulho, vocês gostam de carro? Vlog? Vlog de carro? Assim que eu comprar a cinta pra colocar a câmera na cabeça Acredito que vai ser bem melhor de eu fazer esses vídeos Vocês não conseguem ver, mas eu tô segurando a direção Com uma mão E tô Dirigindo com a outra, né? Na verdade, eu não sei se vocês conseguem ver como é que tá a câmera aí pra vocês A qualidade tá boa Tá zoada O áudio tá estourado Não tá estourado Eu não tô usando o microfone, tá? Eu tô usando só o áudio do telefone mesmo Não tô mexendo Galera, eu não vou mentir pra vocês, tá? Eu já vi barulho de difusor Mas até então eu pilhei mais mesmo no... No tirando abafador Eu não sei porquê, mas eu achei mais bonito o áudio O grave Tudo Barulho Eu gostei muito mais Eu não sei se você espilha o tanto em Achei que... Mas sempre eles ficam tacando bem ali Eu não sei se você espilha o tanto em carro vlog Tá? A princípio, a minha meta é fazer bastante carro vlog Assim que eu conseguir Como eu falei pra vocês, eu tô comprando uma cinta Mas ela é de botar na cabeça, né? Mas ela é pra suporte de telefone Eu ainda vou comprar uma que é pra... Pra GoPro mesmo, né? Assim que eu comprar a minha GoPro Vai ficar bem melhor também, né? De dirigir e tudo mais Tô andando no limite de velocidade Tem sempre uns loucos, bem loucos, travassando pela faixa que não pode Nossa, a gurizada aqui é bem violenta Estamos na elegância e estamos no limite de velocidade Aqui quase sempre tem o radar Quase sempre fica o radar Bom, até pra não mentir Ali, ó Acabei de passar por eles Não sei se vocês viram no canto direito da tela Eu tô indo aqui na Aquara Tenho que resolver algumas coisas Pelo que eu vejo no YouTube Vejo que tem bastante gente que gosta de carro vlog Eu gosto particularmente muito de carro vlog Gosto de olhar bastante Ainda mais quando eu não tinha o carro, né? Quando eu queria comprar este carro Aí o carro vlog eu acho que ele te fornece Te permite a sensação de estar dirigindo o carro, né? De ver como é que é o toque Na GoPro Pelo que eu vi até agora Nos vídeos Ela vai ficar com a tela mais estendida É muito melhor Vai pegar mais ângulo Fica mais panorâmica também O vídeo não tá tão estabilizado Por quê? Porque eu tô gravando com a mão Beleza? Nós vamos entrar aqui nessa entradinha Já vou ligar o pisca Aqui nós temos um parral de cinquentinha Eu não sei se o áudio vai ficar zoado Mas vou abrir os vidros pra vocês Pra ver se vocês conseguem pegar um pouco do Do barulho do motor mesmo, né? Deixa eu parar o carro aqui e abrir os vidros Vou abrir os vidros Tomara que o áudio não fique estourado Galera Vamos ver se vocês escutam um pouco Pelo que eu notei, tá? Tirando o abafador Ele fica Com mais grave Depois que o motor esquenta Deve ter uma lógica pra isso Mas eu ainda não sei da lógica Eu ainda não sei o porquê Que ele faz mais barulho Ai papai Não sei se vocês escutaram o barulho Galera, eu vou acabar pintando as rodas do Civic Vou pintar Eu não sei ainda a cor exata Que eu vou pintar Tem três tipos de cor que eu tô afim de pintar Que é um meio que chumbo Um black piano Ou a cor original mesmo Só que mais metálica Tô bem deciso Sobre o que eu vou fazer Eu particularmente gosto bastante Gostei bastante De andar sem o último abafador Isso que nós temos mais ainda A gente tem o Se não me engano Bem da frente que sai do motor É o catalisador Acho que é E a gente tem mais um no meio Eu só tirei o último Então o barulho é bem suave Não é um barulho que vai incomodar ninguém É um barulho bem tranquilo Se eu fechar os vidros Vocês não escutam Pra vocês verem como ficou bom O barulho do carro Ficou maravilhoso na verdade Vamos dar uma reduzidinha Cara, que reduzida a amostra Nossa, ficou muito top Vou fazer a volta Aquele gerinho Galera, já vou avisando né Não tem como fazer economia Assim sem o último abafador É um barulho Cara, ele sabe berrar, né? Fica um barulho muito bom Ele não fica aquele barulho de cano cerrado Ele fica um... Bom, ele ainda tem mais um abafador, né? Ele ainda fica mais um grave mesmo só E no calçamento você já sabe, né? Calçamento a gente anda a zero por hora Galera Queria mostrar mais ou menos pra vocês como ficou o barulho, tá? Esse foi mais ou menos um carro vlog A câmera vai ficar meio zoada agora Então eu vou terminar o vídeo por aqui, tá? Tô no calçamento Não tem estabilizador dela Então galera Se falamos, tá? Até o próximo vídeo É nóis Valeu E tamo junto Tchau Tchau